Pessoal, nós estamos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, com o pequeno Diogo de Campo do Sul, com seus pais, e também com o secretário do Ministério da Saúde, de Zara Araújo, que cuida justamente dessa parte tão delicada de doenças raras e dos medicamentos. Nós saímos agora de uma audiência pública, onde debatemos justamente o caso UAMI, tipo 2, que é do Diogo, e nós estamos aqui para deixar um recado da mobilização que deve seguir na secretária, mas também uma notícia que, para tranquilizar, é que o medicamento vai estar disponível no SUS daqui a alguns meses. Então, eu gostaria que o senhor pudesse deixar esse recado para quem nos acompanha. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um apelo, porque o Diogo, o Ministério da Saúde incorporou hoje, para a atrofia muscular de pinhal, tipo 2, tipo 3, o tratamento, mas existe um trâmite para que esse medicamento esteja disponível nos centros de referência. E a expectativa é o duplo de 2019. No caso do Diogo, seria muito importante que ele já recebesse o tratamento, a chamada dose de ataque, para poder parar a evolução da doença e, na sequência, ele vai receber o tratamento que será disponibilizado pelo protocolo do Ministério da Saúde. Mas, entre esse mês de junho e outubro de 2019, haveria um tempo onde ele poderia ter um benefício. Esse apelo diz respeito à mobilização. A população da cidade já se mobilizou, já conseguiu um avanço grande nessa questão. É importante esse empenho para que haja continuidade desse tratamento e que a gente depois, ao longo dos próximos anos, possa oferecer pela via do Ministério da Saúde. E aí é um acesso público no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que ele já é tratado. Então, essa é a minha fala para compartilhar com vocês. Parabéns pela solidariedade que vocês já demonstraram, que mostra o quanto vocês são solidários e a cidadania realmente prevalece na cidade de vocês. Parabéns. Obrigado, secretário. A família, o que pode deixar aí de recado, na verdade, quando mais tranquila volta para a Cão do Sul? Graças a Deus. É uma boa notícia para a gente. Obrigada pelas falas ali. Estamos conseguindo as quatro doses. A gente vai conseguir, vai fazer elas em julho, no aniversário do Diogo. E já temos a garantia de outubro já ter para permanência na vida deles. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai conseguir, vai fazer elas em julho. A gente vai conseguir. Deixa em julho. Mais uma boa notícia para tudo que numa reunião só. Não tem um lugar para a gente que está realizadeles. Depois do 삼 camarada, eu não mea que estou mais 2010,